Vitor Matheus Fala Chico, boa noite Boa noite Vitor Queria fazer uma pergunta aqui Que é Vitor do Senhor do Bom Fim Oi Vitor Desculpa a ignorância até E não sei se isso pode ser algo óbvio Mas Eu tava aqui pensando, olhando aqui no site da Ronda Aqui Outro dia Qual exatamente o motivo de existir Essa Ronda Titã A esse preço Já que A primeira vista Parece ser Se não a mesma moto Muito parecida Com a Com a CG Fan Sistema de freio Parece ser igual CBS e tudo ali Por uma diferença de preço De mais de mil reais Isso levando como base o site Não seria Melhor Até pra nós consumidores Ao invés de oferecer Basicamente Um redesign Da mesma moto A Ronda Não oferecesse Uma Uma Fan Com ABS No lugar da Titã Não seria Mais saudável Pro mercado Já que essa diferença de mil e poucos reais Seria basicamente O dinheiro que eles usariam Para investir nesse ABS O que é que o senhor acha Desse caso aí Forte abraço Um beijo Um beijo Olha que engraçado Você achando que a pergunta é boba Mas não Você fez uma pergunta de ouro Você falou tudo Você falou Perguntou e respondeu Sim Por que não Por que a Ronda Não aproveitaria Esse modelo Com mil reais de diferença E colocaria Não colocaria o ABS Você já matou a solução Quer dizer Você já deu a solução Mas eu vou te dizer o porquê Porque tem trouxa que paga E tá tudo bem E a Ronda Ela vai testando Ela vai Ela vai As montadoras Elas estão testando Aumentando o preço E elas vão vendo Bom Vamos aumentar Se o povo pagar A gente continua Senão a gente baixa E as pessoas vão aceitando É isso Simples assim Excelente pergunta Excelente questionamento Excelente Mas é isso Brasileiro aceita E senta no nabo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado O que é isso? Legenda Adriana Zanotto